Eita que tá bonita, Bárbara, do seu tamanho já! Vê no pessoal? Ó, tem que pegar uma belezura. Baira! Isso aqui, ó, carrega o pé de Roberto, não dá, né? Eita que o projeto tá certinho, ó? Tá arrumado, né, galera? Nossa, olha que benção de Deus, galera! Eu falei pra Mário que esse negócio não ia dar certo. Eu te falei? Eu falei, Mário! Não importa o quão lento você vá, desde que você não pare. Sugestão de mensagem do meu amigo Sidney, Pedro de Sorocaba, São Paulo. Muito obrigado, meu amigo Sidney, lindíssima sugestão. Vocês, queridos, mandem a sua sugestão e não esqueçam do seu nome e da sua cidade. Vamos começar a nossa correria. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês, pessoal. Conseguimos uma bitoneira, a base de troca e muito mais coisas pra mostrar nesse vídeo. E agora, pessoal, vem com a gente. Segura aí o que a gente tem no capítulo de hoje pra vocês, meus queridos. Hoje nós temos, primeiramente, né, Maira? A gente tem que, né, hoje buscar a bitoneira, tá, pessoal? Porque a gente quer fazer, ainda hoje, 200 quilos de ração de encomenda, tá, pro cliente. E nós temos que levar 10 sacos de esterco pro, né, pro Roberto lá, junto com um pouco de biofertilizante que ele quer, beleza? Então hoje a gente tem muita correria pra, muita correria pra fazer, galera, mas eu vou atualizar pra vocês aqui a horta rapidinho, né, paixão já tá de olho ali pra colher algumas coisas com o almoço, pra colher algumas coisinhas, meus queridos. Eu vou falar pra vocês, olha aí, ó, ó como evolui a hortinha no saquinho, tá, galera? Eu sempre mostro pra vocês pra servir de incentivo pra vocês também fazerem. Tá, então você não precisa de muito espaço pra fazer isso, meus queridos. Volta a mão desse pepino aqui, esse você vai colher, Maira? É. Olha aqui, galera, nesse saquinho, olha o tanto de pepino, em um saquinho só, três pepinos lindos, bonitos, pimentão aqui é um pouquinho mais lento, ó, mas já estourou a primeira florzinha dele aqui, ó, e eu acredito que mais alguns dias aí os pimentões já começam a aparecer, os pimentões, tá? O pé de café tá evoluindo, o pé de cacau, pessoal, tá evoluindo lentamente, não vai muito bem aqui, né, Maira? Eu não sei porquê, pessoal, mas não vai muito bem, muito frio, né, e a gente tá na expectativa aí que a gente consiga, né, tirar um pouquinho de cacau aí, se Deus quiser salvar alguns pés, beleza? É, vai colher depois o pepino, né? É. Atualizando a horta aqui pra vocês, meus queridos, vocês podem ver que os nossos alfaces tão bonito, tão lindo, o coentro, a gente já vai, já, né, Maira? Começar a colher, né? Começar a colher, pessoal, passar a faca, a Maira gosta de colher tudo de uma vez, congelar, né, Maira? Congelar a gente vai mostrar pra vocês depois, tá? Não vai ser agora, não. É, Giló, vai colher hoje? Fala comida. Tá pequena ainda. O que você vai colher aqui hoje pra gente? Com o alface e o pimentão. Ah, então? Pimentão não, pepino. Pepino, então vamos acelerar, galera. Rúcula, rúcula tá bonita também, Moura. Já dá pra colher, né? Vai querer fazer ou vai deixar pra próxima aí a saladinha de rúcula, ó? Acho que dá pra colher umas rúculas já, hein? Quer tirar alguma? Eu acho que já dá. Né? Vamos começar a correria aí, baixão? Vamos lá. Vai colher qual alface? Vou colher esse aqui. Ó, pessoal, vou falar pra vocês, esse alface tá lindo, pessoal, tá lindo, evoluiu demais, tá? Evoluiu demais. No finzinho aqui agora, ó, você viu o tamanho? No finzinho agora aí que a gente deu uma descuidadinha dele. Nossa, Maira, que lindo. Lindo, lindo. Tá lindão, pessoal. A gente deu uma descuidadinha que a gente jogou a serragem aí, né? E acabou dando uma amareladinha, perdendo alguns peces. E tá a ponta, não tá? Amarela, não. Ah, não, não. É serragem mesmo. É, serragem mesmo. É, serragem mesmo. Tá, meus queridos? Então, ó, o alface tá que tá bonita, que é uma belezura. Maira, esses alfaces aqui a gente plantou só um canteiro, não vai ter que fazer, vou ter que distribuir, né? Passar aí pros amigos aí, pessoal, pra família, pros vizinhos, né? Distribuir, né? As galinhas de olho. Vai jogar essas folhas aí que você tirou? Ah, já tô esperando. Será que o piru não come? Come não, nem ensina, filha, pelo amor de Deus. Porque, ó, onde ele tá ali, ó. Ó lá, o pirulito, pessoal, ó. Ó o pirulito onde tá. Se o pirulito para aqui nessa horta, meu querido... Não, não ensina, pelo amor de Deus. Não, não joga, não joga, porque depois aí vou ter que ter... Vai ter que ir pra ceia de Natal mesmo. Olha só, olha lá, olha lá. Olha lá, galera. Olha pra isso. Nossa, eu não filmei, velho. Essas galinhas aqui gostam de uma verdurinha da gente. Olha pra isso. Bom demais, meus queridos. Vai tirar um... Coentinho. Coentinho pra salada. É, então, esse coentinho não foi muito bem, não, né? Ele já tá amarelando. É, esse coentinho não foi muito bem, não. Isso aconteceu. O Giló já dá pra colher também aqui um pouquinho, mas dá pra deixar pra próxima. Não, deixar pra quando tiver outro franguinho. Fazer cozida, né? Ó. Bastante, Giló. Vai fazer mesmo? Resolveu? Vou arrancar um. Só aqui tem uns quatro pepinos, meus queridos. Ficou manchado esse pepino aqui. Engraçado, né? Manchado. Ficou estranho, não? Eu acho que foi algum bichinho que fez isso. Ó. Acho que é normal. Toma. Vamos? Normal não, eu acho que foi algum bichinho. É uma manchinha, ó. Bom. Vai já colocar pra lavar agora ou não? Não, agora não. Mais tarde, né? É, meus queridos. Ó aí, pessoal. Ó as carpas. Nossa, as carpas tá que tá, hein? Ó o girassol da Mayra. Tá quase do tamanho da Mayra já o girassol. Nossa, a goiaba. A Mayra, olha, de longe já dá pra ver a goiaba agora, hein? Ela tá amarelando, né? Não, ela tá no ponto ainda, não. Ela tá no palinho. Ó o girassol da Mayra, meus queridos. E é verdade, tá mais a corzinha. Eita que tá bonita, mas do seu tamanho já. Quanto do seu tamanho, né? Quanto do seu tamanho já, meus queridos. Olha pra isso. Então, tomara que dê um girassol bonito, bonito, bonito. Olha só aí, ó. Tá quase me saindo a florzinha. É a florzinha já no meio da... É. Lindo, né? O tamanho da folha, velho. Ficou só um... Por isso que tá bonito assim. É, vamos lá. Vamos correr. Ó, as galinhas brigando ainda. Vamos lá, meus queridos. Pessoal, o que nós vamos fazer, tá? São dez sacos de esterco que a gente tem de encomenda. Que a gente tem de encomenda, tá, meus queridos? Dez sacos de esterco. Nós vamos empacotar esses sacos aqui mesmo. E ripar pra gente fazer a entrega que é lá em Carapicuíba. Carapicuíba, tá? Será que vai dar dez sacos aí, paixão? Eu acho que dá, né? Dá, né? Dá, né? Vamos ver, pessoal. Que a gente tem de encomenda. 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 Carreto feito, meus queridos. Vou falar pra vocês. Paixão, pesadinho. Pessoal, estamos levando aí dez sacos de esterco. Esse esterco aí pesa uma média de 30 quilos, 40 quilos, né? Mas choveu muito ultimamente. Tá o quê, paixão? Tá pesadinho, né? Ah, pessoal, tá bem pesado aí. Não sei se dá um 50, né? Igual a Mayra falou, mas dá um peso da gota. Porque tá bem encharcado. Porque tá bem encharcado. Estamos levando dez sacos de esterco. Estamos levando ali mais um balde de 60 litros de biofertilizante lá pro nosso amigo Roberto. Tá, meus queridos? Vamos trazer em troca aí a biartoneira. Se tudo der certo, hoje mesmo nós vamos fazer o quê? Fazer uma ração hoje mesmo na biartoneira aí, meus queridos. Fazer uma ração hoje mesmo na biartoneira aí, meus queridos. Seu destino está à direita. O esterco aqui do seu Roberto, tá? A gente vai ver o que nós vamos fazer pra gente levar ela até lá embaixo. Aí, seu Roberto, você quer que lá embaixo que é a horta que você quer que usa? Tá, pessoal? Vamos dar um jeitinho de levar até lá. Mas antes eu tava olhando pra aqui, ó. Tirando uma curiosidade com ele. A parreira aqui já produz muito? É, o ano passado produziu bem. Esse ano aí eu tô esperando que não produza nada, né? Ó, dá licença aqui, seu Roberto. Não, não. Que uva é essa aqui? Galera, como que tá os cachos? Carregado esses pés aqui tem quanto tempo? Tem com três anos. Três anos? Olha aí, pessoal. A parreira aqui. O segundo ano já colheu pouco, né? O segundo ano já colheu mais. Esse ano aqui, acho que vai dar muito mais. E o senhor fez a poda quando dela? Eu fiz a poda em junho. Em junho. É nos meses que não tem R, né? É o certo fazer a poda, né? Se você tiver parreira, meus queridos, de uva, e você não sabe se só uva dá tá certa, a dica que as pessoas dão é mês que não tem R, você pode podar. Lua minguante. Lua minguante e mês que não tem R. Olha que belezura aqui, ó. A arte que o senhor Roberto faz. O senhor apronta bastante, né? Muito. Isso aqui, deixa eu te perguntar. Eu vi que você mexe com madeira. Isso aqui o senhor que fez também, não? Não, isso aí eu paguei pra fazer. Ó, pessoal. Esse aqui, posso mostrar? Pode. Ó, esse aqui, ó. Ele pagou pra fazer. Mas olha a arte que ele faz ali, ó. Se não tá de profissional. O senhor trabalha com isso ou só hobby? Não, só hobby. Brincadeira mesmo? Só brincadeira. Tá de parabéns, senhor Roberto. Galera, vamos conhecer aqui o cantinho dele, ó. A gente tá colocando biofertilizante pra descer via mangueira, tá? Pra ficar mais fácil pra gente não ficar carregando baldado a baldado. Então tá aqui, ó. O carro tá lá em cima. E vem descendo na mangueira aqui, ó. Beleza? Senhor Roberto, mostra pra turma aqui o que o senhor tá aprontando. Tudo isso aqui foi o senhor que fez. Foi. A janela, a patente. Tava olhando aqui, ó. Ali esse... Não fala que é uma cobertura, é uma estufa, né? Uma estufa. Uma estufa, né? Eu vi ali aquela estufa feita. Aí quando eu venho aqui, pessoal. Ó o maquinário onde ele faz arte aqui, ó. Ali você já tá fazendo uma... Uma tesoura. É. Quer pegar pela porta lá? Aí, galera. Olha só. Vou mostrar rapidinho aqui, ó. A arte que o senhor Roberto faz. Quantos anos você tem, senhor Roberto? 71. 71 anos. Olha, pessoal. A gente vim mostrar a jabuticaba dele. Olha só que linda. Olha que linda. Ó, vou mostrar aqui, ó. Aqui, então, é o cantinho da felicidade, senhor. É. Faz de tudo. Aqui é o que eu faço de tudo aqui. Dá licença aqui. Deixa eu mostrar pra turma aqui a marcenaria do senhor. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Uma fresa. É fresa que fala? Isso daí é furadeira. Furadeira. Eita, furadeirão. Isso é uma furadeira industrial. É. Uma furadeira industrial. Olha. Aqui é uma... Uma planina. Uma planina. Plana de madeira. Emparelhar? De emparelhar madeira? Não, só planina. Emparelhar. Olha a lixadeira. Lixadeira que eu fiz. Essa daí também é uma serra circular. Serra circular. Uma serra de bancada. Serra de bancada que eu fiz também. Olha, pessoal. Mas como come a pronta? Essa mão francesa aqui, o senhor já tá indo pra fazer outra estufa. É, pra fazer essa estufa aqui, ó. Aqui onde tá essa... Essas... Essas hortaliças aqui. Ali é pimenta, tomate. Pimenta, tomate, salsinha, cebollinha. Aí, ó. Vai ficar igual aquela ali, pessoal. Tá vendo? O senhor que fez? Olha só, galera. Que homem danado. Vou mostrar mais algumas coisinhas aqui. Esse, Roberto, da horta do senhor. Essas jabuticabas aqui enxertaram também, senhor Roberto. Oi, galera. Olha que belezura. Olha o tamanhozinho dos pezinhos, ó. Quantos pés tem? Três. Olha esse aqui, meus queridos. Esse jardim, o senhor que cuida sozinho. Olha só que belezura, galera. Nossa, olha que benção de Deus, galera. Olha pra esse aí. Pézinho. Olha o tamanho do pé, galera. Olha o tamanhozinho do pé. Carregado. Já jabuticabas, hein, senhor Roberto? Ó. E o que você vai plantar aqui nessa estufa que o senhor fez? Aí eu vou plantar tomate, vou plantar couve. Todas essas que dá praga fácil. Ah, tá. Com sombrite, né? Pra proteger. Só tem sombrite aqui, ó. Tá vendo? Vocês não estão vendo? Pra proteger dos insetos entarem aí e atacarem a planta, né? Por aqui é melhor, senhor Roberto? É, ou por aqui. Por lá. Aqui, né? Você por esse lado aqui. Dá licença aqui, senhor Roberto. Olha o pé de café ali. Limão cravo, limão siciliano. Limão lima, né? Lima, né? Esse daí é aquele limão... Laranja lima? Não. Esse aqui é o cravo. É, limão cravo. Limão cravo. Ali é o... Ali é a lima. Lima da pérsia. É a lima. As bananas pratas ali. Olha aí, pessoal. Que capricho. Olha a batata doce. Olha a lima da pérsia aqui, ó. Olha que lindo. Olha o tamanho que tá, ó. Esse aqui é aguardinho, mas é gostoso, né? É que é aguado, né, senhor Roberto? Bem aguado. Olha o café do homem aqui, pessoal. Entortando. Olha aí, ó. Entortando que é o ventanil. Olha só, mas tá carregado. Carregado. Tá cheio de flor de novo, hein? E aqui é o sisteminha que o senhor buscou os peixes lá aquele dia. Já estão aí? Tá, tá aí, ó. Quantos litros essa caixa? 3 mil. 3 mil litros. 3 mil litros. Um Venturi ali, né, pra oxigenar aí, galera. Quem não conhece o sistema Venturi, ó. Ó. Faz aquelas bolhas lá, ó. Olha o resultado aí, ó. Venturi, Samuca, tudo bem parecido. Aqui é um comedor automático. Ah, tá um comedor automático aí. Aí acende essa luz aqui à noite. Para comer um pouquinho, cai uns insetos. Cai uns insetos. Eita belezura, pessoal. A luz acende, o inseto cai, a xilápia, ó. Manda brasa. Aqui é a filtragem. Aí, ó. Olha o tamanho da filtragem, pessoal. Tá vendo? Ó. 4 filtros, né? 4 filtros, né? Aí, pessoal, tá vendo? Belezura aí, ó. E ali a gente colocou o esterco do Sr. Roberto, né, Sr. Roberto? Ó. Ó o esterco lá, pessoal. Já descarregou. Ó. Aqui é a entrada da água. Ó, pessoal, tá vendo? Filtragem de... Tem tijolo, tem manta acrílica. A manta acrílica, né? Depois ele vem pra cá. Quer ergar um pouquinho ou não? É pesado. Ergar um pouquinho ou não? Pode deixar, pode deixar. Um pouquinho. Aí, galera, ó. Ela chega no final assim, ó. Ó lá, ó. Aqui você colocou umas tampas ali pra fazer mídia. É. Ó lá, tá vendo, galera? Fazer mídia e tirar a sujeira também da boca, né? Beleza. Pesado, galera. A madeira aqui, ó. Madeira do deck, né? É pesado. O senhor que fez também, né? Foi. Aí, ó. Pra terminar aqui, eu já pintei uma vez. Ó aí, galera, que capricho. A horta aqui do seu Roberto. Aquela... Carioquinha. Ah, aquela casquinha fininha, né? Isso. Ah, isso mesmo. Aqui é o que? Taiti? Limão taiti? Não, aí. Tem laranja. Laranja? Ah, se fosse taiti aí mesmo. Pé de abacate. E essa laranjinha aqui? Eu já chupei faz muito tempo essa laranjinha aqui, senhor Roberto. Isso daí, quando carrega... Carrega de monte, né? Pode pegar. Não, quero não, quero não. Quem conhece, pessoal? Manda pra gente aí, ó. Essa laranjinha que o senhor Roberto tem aqui. Olha o tamanho aqui, ó. Pequenininho, ó. Olha que belezura. Isso aqui, ó. Carrega o pé no senhor Roberto. Como dá, né? Olha aí, galera, ó. Muito. Quem conhece? Você sabe o nome, senhor Roberto? Como é o nome? Não sei. Quincanga. Quincanga. Isso, acho que é esse negócio mesmo, hein? É isso mesmo. Bom demais. Orelha de elefante? Orelha de elefante. É isso aí. Ó, chuchu, maracujá. Banana. Banana. Que a banana aqui é a banana do vizinho, pessoal. Aquele negócio do consórcio lá. Se tombar pro lado da cerca de cá é do senhor Roberto. Tomou pra lá e dele. Né? Vai que eu tomo pra cá, né, senhor Roberto? Figo aqui. A taioba. Taioba. A taioba já tá acabando, que os peixes já... Ah, se dá pros peixes, né? Bom demais, senhor Roberto. E aqui atrás é uma... Como que fala? Uma reserva, né? Uma área de reserva. Só mata aí. Bom demais, senhor Roberto. Parabéns. Deus abençoe. Lindo, lindo. E essa aqui é a bitoneira, ó. É de 150 litros. É pequenininha, mas como que fala, né? É... O caminhão dá mais viagem, né? Quando o caminhão é pequeno, né? Dá mais viagem, né? Mas dá o mesmo resultado, no final das contas. Tá bem protegidinha, né? Ó, de 150 litros. Você quer ligar ela, pô? Não precisa não. Tá funcionando? Tá. Sem problema, não. Sem problema. Ah, ela é 110, né? Ainda bem que você já deu uma olhadinha ali, porque senão ia ligar 220. Costume de ser 220. Não, tá bom. Vamos dar um jeito de colocar no carro. Será que cabe lá? Cabe, né? Ixi, maria, hein? Olha a diferença do milho também. De lote para lote. Porra. Sinal de GPS perdido. Recebendo aqui, ó, a visita da família, pessoal, Carlos e companhia, Marcos, a Olívia, os novos criadores de codornos de Jundiaí. Sim, Jundiaí. Jundiaí, pessoal. Tá começando o projeto lá? Rapazinho, o que que é? Você que vai cuidar, Marcos? Eu vou cuidar. Olha aí, pessoal. Estou levando aqui 90 codornos. Já tem boa hora de vender esses ovos? Já tem? Já está com os projetos certinho? Para arrumar, né? Aí, pessoal. Está levando 90 codornos japônicas. 200 quilos de ração. Embalagem, pessoal. Já para garantir. Olha lá. Olha como está indo aqui a caminhonete, ó. 200 quilos de ração. Embalagem. E a embalagem de galinha? A embalagem de galinha é para quê, meu querido? Tem galinha lá também. Tem galinha? Quantas galinhas você tem lá? Quase 100. 100 galinhas? Tudo para a postura? Tudo para a postura. Olha aí, pessoal. Vai vender também? Vai também. Vou fazer o que, pessoal? Você conserva natural? Tudo. Conserva natural tudo. É isso aí, pessoal. Bom demais. Que Deus abençoe o projeto de vocês. Que tudo vá dando certo. E você também vai cuidar? Você vai só comer? Para cuidar também, né? É isso aí, meus queridos. Muito obrigado. Está bom, Carlos? Deus abençoe. Obrigado. Marcos, muito obrigado. Olivia, lindinha, muito obrigado. Deus abençoe. Valeu, galera. Aí, galera. Chegando os insumos. Beleza? Chegou núcleo. Ração de pintinho. Ração de peixe. Beleza? Acabou de chegar aí. Ração está verdinha aqui. Do campo. Núcleo. Postura. Núcleo, postura. Ração para peixe aí. Beleza? É isso aí. Mais um boleto para pagar. É, ontem nós falamos que já estreia ela fazendo a ração, né? É, os 200 quilos de ração do Carlos, mas como vocês viram, pessoal, a gente chegou um pouquinho tarde e a bitoneira ainda estava suja e ele ia para longe, meus queridos. Ele ia para Jundiaí, finalzinho de tarde, pega muito trânsito. Então, a gente falou, vamos fazer na pá mesmo para fazer a saideira. Fizemos aqueles 200 quilos de ração na pá. Mas, conforme prometido, meus queridos, hoje nós vamos fazer uma raçãozinha na birtoneira para a gente ver como que é, tá? Não sei se vai dar para fazer os 100 quilos, né, Mayra? Não, acho que não. 100 quilos, né, pequena, né? É, pessoal, mas vamos ver quantos quilos a gente consegue fazer. Acho que 100 quilos não dá para fazer, não, de uma vez, tal. Era a birtoneira CCN, 150 litros, tá? Ela tem voltagem 110, eu não sabia, só na hora que eu fiquei sabendo que tinha voltagem 110, mas não tem problema. Está semi-nova. Para a gente fazer a ração, a gente vai ter que dar uma limpada, porque ela, aparentemente, pessoal, não está estragada, não, tá? Aparentemente, ela está com a lataria também muito boa, tá? Mas está bem suja por dentro, por fora. Nós vamos fazer a limpeza dela aí, né, Mayra? Para a gente fazer o primeiro teste da nossa ração, meus queridos. Olha aí que belezura. Molinha, né? Molinha. Nossa, Mayra, está bem ferrujadão por dentro, hein? Olha aí, galera. Está bem ferrujadão por dentro. A gente tem que fazer a limpeza, meus queridos, porque a gente não pode fazer com a ração contaminada. Então vamos, né? Será que a gente jogar uma areia, uma pedra aí dentro e bater uma meia horinha? Meia horinha não, uns dois minutinhos. Não sei, eu acho que tem que lixar, viu? Com lixa? Eu acho. Será? Acho que não, amor. Eu acho que se a gente... Não, eu acho que se a gente jogar uma... Né, galera? O que vocês acham? Se jogar uma areia aí e bater por uns dois, três minutinhos, eu acho que dá conta. E vai limpar. Você acha que limpa não? Eu acho que não. Vamos ver? Galera, vamos fazer a limpeza dela aqui e já vamos estrear uma raçãozinha? Vamos. Vamos fazer 50 quilos para ver se quanto fica de espaço, depois a gente arrepia e faz. Galera, espero que vocês tenham gostado da nova aquisição da família Tilapia Minha Vida. Abre a torneirinha aí para a gente fazer ração, facilitar um pouquinho o serviço. Não é a maior, igual a gente queria ou precisava, mas já vai começar a quebrar o galho. Já ajuda. Já ajuda. Vamos fazer o teste? Segura aí, galera. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Um balde de pedra com areia misturado, um balde de água. Vamos colocar para bater aqui um liquidificador. Vai limpar a ferrugem? Olha aí. Você acha que não, Mayra? Eu acho que limpa. Porque eu acho que limpa. Vamos fazer o teste aqui. Galera, manda para a gente aí se limpa ou não limpa. Vamos ver? Dois. Dois. Agora ela está batendo bem. E aí? Está limpando? Galera, vamos contar dois minutinhos de relógio aí e a gente volta, beleza? Dois minutinhos. É isso. É. Bora. Pronto. 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 limpa. Eu falei pra Mayra que esse negócio não ia dar certo. Eu te falei? Eu falei, Mayra, tem que lixar. Eu não falei pra você? Ó, pessoal, não ficou 100% não, mas a gente conseguiu tirar bastante resíduo, tá vendo? Diminuiu bastante, Mayra. Eu pensei que ia ficar um inox, pessoal. Eu ia ilustrar. Ia brilhar, mas é isso aí, tá ótimo. Vamos fazer o teste nele aqui, o que mais importa, pessoal, vamos fazer 50 kg de ração, tá? A gente separou aqui pra 50 kg de ração 31,5 kg de fubazão, 13 kg de soja, farelo de soja, 2 kg de núcleo e 3,5 kg de calcário calcítico. 3,5 kg de calcário calcítico, que são a receita de 50 kg. Vamos botar pra dentro e mexer o balaio. Ó, 31,5 kg. Já quase ocupa a pirtaneira. É. Sei não, hein, boy. Ó, tá aqui na boca já, pessoal. Sério? Sério. 14 kg. 13 kg, né? Lembra se eu erguei mais um pouquinho? Não, não. 13 kg. 13 kg. 13 kg. 13 kg. 13 kg. 13 kg. 14 kg. 15 kg. 15 kg. Pô, Herão, o trem que sobe. É. Ó, não é por nada não, Maira. Tirando um pozinho aqui, ó, parece que mistura bem, né? Parece. Aí, ó. Olha aí. Ó. Ei, Helena, acabou sua felicidade, Helena. Aí, Helena, e agora? E agora, Helena? O que você vai fazer agora? Vai brigar com a máquina? Acabou a felicidade, tá, Helena? Você mexe não, pode não apertar o dedo aí, é pedigoso. Aí, galera, ó. Ah, era 50 quilos, mexe bem, né, More? Bate, bate bem. Aí, pessoal. Tá pronto, acho que tá misturado. Já. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vou bater aqui, Helena, papai. Aqui, ó, aqui o balde ali, ó. E aí, galera, ó. Ó. Misturadinho. Bem misturadinho. Olha a praticidade, velho. Vamos fazer. 50, 50 quilos, dá um pouquinho de trabalho pra ficar pesando e mais. Ah, é? Depois a gente vai tentar fazer 100 quilos, a gente fala pra vocês. Vê se dá certo, hein, Mayra? É. Desliga lá, filha, papai. Botou o vermelho. Trava de segurança, pessoal. Criança não mexe. Gostava de fazer ração. A Helena perdeu o brinquedo dela, né? É. A Helena perdeu o brinquedo dela. Eita, Helena, aí, pessoal. 50 quilos de ração foi fácil. Eu acho que 100 quilos de ração, né, Mayra? Acho que não bate, não. Já não vai bater, não, pessoal. Vai ficar derramando muito, né? Mas é isso aí, meus queridos. Tá você que sempre deu aquela força pra gente. Falou, Amirto, compra uma bitoneira, Amirto. Dô certo, paixão? A galera não falava? Falava. Agora é a hora, pessoal. Dá aquela força pra gente. Desce, dê um like. Manda um comentáriozinho que a birtoneira tá aí. A gente tem muito serviço pra fazer com ela, tá? Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia junto com a família. Tilapia, minha vida, meu querido. Manda um comentário. Nem que seja um oi, um bom dia, um beijo, um abraço, pessoal. Puxa o comentário pro lado. Clica no ripar pra dar aquela fortalecida pra família. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.